E aí, gadaiada! E aí, gadaiada! Vocês nunca tiveram a chance tão grande de aparecer como agora, né? Você vai me as perguntas! A que ponto chega esse povo, viu? É, o desespero é muito grande. Quando o Minto tava andando de jet ski e dançando na lancha, ninguém fez vídeo, né? Tava tudo muito bom, tudo muito bem. Agora a Lula trabalhando, aí a gente vê esse tipo de vídeo aqui, ó. Quando a gente cobra ações, né, do presidente e da marmita dele, aí vem algumas pessoas defender. O Mula, né? O outro veio falar, aí ele abriu a boca pra passar essa vergonha, gente. Cadê a Michele, seu ex-presidente? Ô, meu querido, deixa eu te falar, quem é presidente é o Mula do Lula, aquele vagabundo, tá? Não, mas o Bolsonaro não, infelizmente. E a marmita dele, que tinha que tá lá, né? Mas não, ela tava no show da Madonna, né? E ele deve tá, ó, até agora bebendo com o nosso dinheirinho, mas em algum restaurante de luxo, que ele não é, né? Nem um pouco pobre, né, meu querido? Se essas palavras fossem com a família das trevas, ô, processo nela! Ô, mas vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos, hein? Tá fazendo, barulho? Ê, gadaiada, aproveite bastante, é a hora de vocês ficarem famosos, viu? E beijinho do chifre! Eu soube, eu soube, eu soube!